Hoje é um dia especial O dia de agradecer Hoje eu sou o que sou, mamãe Você me ensinou a viver Sempre você me mostrou O caminho certo pra seguir Por mim não mede sacrifícios É grande o seu amor por mim Muitas lutas tens passado Quantas vezes tens chorado por mim Mas sempre eu escrevi ao meu lado Orando sempre ao meu favor Me perdoe pelos erros E pela ingratidão As vezes não sei bem mostrar O meu amor por ti Mãe, as vezes sou criança Preciso ainda aprender Me deste a vida, oh mamãe querida Eu amo você Mãe, você é especial Mãe, o seu amor é sem igual Mãe, você me ensinou a crer Mãe, você me ajudou a vencer Mãe, você me ensinou a crer Mãe, você me ensinou a crer Mãe, você me ensinou a crer Mãe, as vezes sou criança Mãe, as vezes sou criança Preciso ainda aprender Me deste a vida, oh mamãe querida Eu amo você Mãe, você me ensinou a crer Mãe, você me ensinou a crer Mãe, o seu amor é sem igual Mãe, você me ensinou a crer Mãe, você me ensinou a crer Mãe, o seu amor é sem igual Mãe, o seu amor é sem igual Mãe, você me ensinou a crer Amém Amém